Você assiste agora, Alego News. Terça-feira, 26 de outubro, e o plenário aprova a política estadual do cooperativismo. O governo faz pedido de crédito para reequilibrar as contas públicas. E veja também os serviços do Alego Ativa em Morrinhos. É agora, no Alego News. Na CCJ de hoje, os deputados estaduais aprovaram um projeto que concede transporte coletivo intermunicipal de graça para membros do SAMU em Goiás. Ainda na comissão, foi anunciada para a próxima semana a convocação do diretor-presidente da Enel para prestar esclarecimentos. A CCJ aprovou matéria do presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, sobre política estadual de cooperativismo. Do deputado Paulo Trabalho, foi aprovada iniciativa que concede transporte coletivo intermunicipal de graça para membros do SAMU em Goiás. O presidente da CCJ, deputado Humberto Aydar, anunciou que o comparecimento do diretor-presidente da Enel na comissão está pré-agendado para quinta-feira da semana que vem, dia 4 de novembro. O deputado delegado Humberto Teófilo apresentou requerimento para que a CCJ promova debate entre os candidatos à presidência da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás. Eu estou propondo aqui que nós possamos fazer um debate entre os pré-candidatos, seja numa sessão extraordinária, na semana que vem, para que V. Exª pode estar aí vendo os mediadores e também chamando os convidados de cada pré-candidato. Acredito que nós não temos ainda nenhum debate e aqui nós seremos aí uma casa que vai participar desse processo e que eu entendo que é importante nós participarmos. Então, eu deixo esse requerimento para V. Exª estar apreciando e nós estarmos marcando esse debate entre os pré-candidatos. O presidente da CCJ elogiou a iniciativa. Vamos fazer o convite. Não tenho dúvidas que é uma iniciativa louvável da Assembleia abrir esse espaço aqui, a Casa de Leis, caso haja concordância. E a gente limitaria aqui o número de convidados de cada candidato e certamente vamos dar a nossa parcela de contribuição enquanto Casa de Leis. Sabemos da importância da OAB e a Assembleia poder abrir essa discussão, acho que enriquece aqui o Poder Legislativo Estadual. Além de elogiar, o líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, ainda lembrou que o evento poderá ser transmitido pela TV Alego. Seria importante nós convidarmos todos os procuradores, todos os advogados que olham, ouso aqui em dizer que todos os gabinetes, sem exceção, têm advogados e advogadas. Convidar todos e transmitirmos ao vivo pela TV Assembleia. Eu acho que é algo novidável, é formidável e Vossa Excelência sai à frente sem sombra de dúvidas. Podemos fazer aí num horário que Vossa Excelência entender ser apropriado. Mas o importante, convidar os advogados, servidores do Poder Legislativo Estadual, de igual modo, os procuradores da nossa Casa. Parabéns pela ideia, presidente Humberto Aydar. Parabéns pelo requerimento, deputado Humberto Terófilo. E na sessão ordinária, mais de 60 projetos para apreciação na ordem do dia. Entre eles, foi aprovado o processo que cria a Política Estadual do Cooperativismo, de autoria do deputado Lissau Hervieira, presidente da Alego. Confira outros destaques com a Luciana Martins. Durante o pequeno expediente, a Mauri Ribeiro usou a tribuna para falar das dificuldades do produtor rural, principalmente o de leite. Se o agro parar nesse país, não só esse país, mas muitos outros países que sobrevivem com a nossa produção, vão passar fome, vai passar comida na mesa. Cairo Salim falou sobre o passaporte sanitário. O parlamentar é contra a obrigação do documento. Ninguém tem direito de separar o dirigir das pessoas que estão saudáveis e que não são criminosas. Quem tem que tecer se atento de liberdade do nosso país é bandido, e não cidadão de bem, e escolheu, e não quer se vacinar. O deputado delegado Eduardo Prado usou a tribuna para reforçar seu posicionamento aos servidores públicos e manifestou-se contrário à PEC da Previdência, que coloca o teto em R$ 3.000 para os aposentados. Ele apresentou o PEC que sobe para R$ 6.430. É o teto do regime geral da Previdência, que é o patamar utilizado, inclusive, na reforma. Então, nós conseguimos as 14 assinaturas. A PEC foi lida hoje em plenário. Nós temos 10 sessões agora para emendas dos deputados. Eu tenho certeza que nós teremos o apoio de todos os deputados. É um anseio de todos os aposentados, dos pensionistas, de várias áreas da segurança pública, da educação, enfim. Na ordem do dia, foi aprovado em primeira votação o projeto de autoria do presidente da ALEGO, deputado Ulissal Vieira, que institui a política estadual de incentivo ao cooperativismo em Goiás. Também foi aprovado em primeira votação o projeto do deputado Tião Caroço, que proíbe a pesca predatória nos lagos de Corumbá e Serra da Mesa. Em segunda votação, foi aprovado em definitivo o projeto do deputado Paulo Trabalho, que garante acompanhante do sexo feminino em realização de exames ginecológicos em qualquer estabelecimento público ou privado de Goiás. O projeto do governo que cria a GASE, gratificação de atividade sócio-educativa, foi bastante discutido. A deputada Leda Borges apresentou uma emenda para inserir todos os servidores do sistema sócio-educativo. Eu estou apresentando uma emenda modificativa para melhorar o projeto. Eu concordo que o projeto atende a categoria, agora não está atendendo na sua totalidade quem está na Secretaria de Desenvolvimento Social. O líder do governo, Bruno Peixoto, defendeu a importância do projeto e até o deputado Eduardo Prado se manifestou a favor. Incentivo as pessoas a estarem trabalhando lá na unidade, na unidade do sistema sócio-educativo, onde eles fazem ali toda a custódia dos adolescentes em fraturas, enfim. O GASE é para quem está lá na ponta, é para aquele que está lá na unidade. A superintendente do sistema sócio-educativo, Kérima Ferreira, esteve no plenário para acompanhar de perto a votação. Ela explicou a importância desse projeto. O que a gente pretende contemplar são aqueles que estão nas unidades e que atualmente não é atrativo para o servidor trabalhar dentro de uma unidade. Os parlamentares também se reuniram hoje na Comissão Mista. A Comissão Mista apreciou e votou processos da governadoria. Foi aprovada a liberação de crédito de mais de R$ 5,6 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Também foram aprovadas medidas facilitadoras para contribuintes em relação à AGR, Agência Goiana de Regulação. Os debates na Comissão Mista ficaram por conta da gratificação para servidores do sistema sócio-educativo e ainda de autorização de crédito com o governo federal para pagamento de outro empréstimo já em vigor. Agora, no final de mandato, depois de vender a CELG-GT, aí vem adquirir empréstimo, para pagar empréstimo. Por que que não pagou? Superavitaram esse Estado? Tanto é que nós sentimos isso em nossas emendas, nos orçamentos das nossas emendas. E vem falar que vai tirar empréstimo para pagar empréstimo das gestões anteriores. Se faz empréstimo para trabalhar e paga o empréstimo à medida que você está no governo. Não existe empréstimo de um governo. Existe empréstimo do Estado, da União, dos entes federados. O governo do Estado de Goiás estava num momento de extrema descredibilidade junto à União, onde o empréstimo foi um valor astronômico. Nosso governador Ronaldo Caiado, evidentemente, pelo belo trabalho que vem fazendo, conseguiu a autorização do RRF, com base na 158 e 159, reduziu os custos. E o que ocorre? Conseguimos com taxa bem menor, quitando esse empréstimo absurdo com juros astronômicos, e ainda conseguimos um parcelamento em 10 anos. Ou seja, foi um excelente negócio, porque a dívida estava quase que impagável. Foram aproximadamente 3 bilhões e a dívida ainda estava em 3 bilhões e 300 milhões. O verdadeiro desrespeito com o povo goiano. De acordo com o governo do Estado de Goiás, com o objetivo de quitar uma dívida que existe desde 2013, foi encaminhado e protocolado pedido de crédito para reequilibrar as contas públicas. O projeto já está em tramitação aqui na Casa. Confira detalhes sobre esse assunto na reportagem de Gabriela Gouveia. De acordo com o governador do Estado, o empréstimo de 510 milhões de dólares servirá para pagamento de outro empréstimo, contratado em 2013 durante a gestão de Marconi Perillo. O valor total em reais é de cerca de 2 bilhões e 800 milhões. O empréstimo que eles fizeram em 2013, aí você sabe que era o governador, 1 bilhão e 500 milhões de reais que jogaram lá na Getop. E aí vocês sabem o que esse dinheiro virou. Mas só que ele era vinculado a dólar. Com todas as parcelas Pai, sabe qual é a dívida atual? 3 bilhões e 200 milhões de reais. O RRF vai nos autorizar a renegociar essa dívida. Tanto é que estão encaminhando um projeto de lei à Assembleia Legislativa. E vocês sabem qual é a economia que trará ao povo goiânico? 726 milhões e 500 mil reais. Veja bem, Vê. 726 milhões. Outros contratos. Depois mostraremos outros. A contratação do empréstimo depende agora de autorização da Assembleia. Membro no Parlamento da oposição ao governo estadual, o deputado delegado Humberto Teófilo afirma que há questões mais urgentes que justificam a contratação de um empréstimo. A dívida deve ser paga, mas nós devemos utilizar critérios de proporcionalidade para que a dívida seja paga de uma forma flexível e também isso possa ser revertido para a população. Porque o dinheiro que ele está contraindo é do povo, é dos impostos, não é dele. Então isso tem que ser revertido em favor do bem comum. Para a deputada Leda Borges, esse pedido de autorização de empréstimo encaminhado pelo governo é incoerente. Nós entendemos que é uma demonstração de falta de planejamento e de incoerência de gestão esse projeto de lei vindo de quase 3 bilhões de reais alegando que é para pagar o empréstimo. Na verdade o Estado tem que avançar, avançar e aguardar o regime de recuperação fiscal que é para isso que ele existe. O líder do governo na Assembleia, no entanto, discorda. Esse recurso já está vindo para quitação com base na adesão ao RRF, porque as dívidas continuam. O que nós conseguimos foi uma elasticidade e uma redução nos juros. Então a dívida ainda existe e nós vamos quitá-la. Em audiência pública realizada no auditório Solon Amaral, foi debatida a vacinação compulsória. A reunião foi proposta pelo deputado Cairo Salim. Pelo direito de ir e vir. Pelo direito à escolha. Cartazes chamam a atenção sobre um tema polêmico, ainda em tempo de pandemia. A vacinação compulsória. A vacinação tem que ser um direito. Aquele que quer vacinar, que tem a opção de vacinar, que o Estado viabilize isso. Agora exigir das pessoas que injetem no seu corpo uma substância cujos efeitos de médio e longo prazo nós não sabemos, é totalmente absurdo. Com o objetivo de promover um debate sobre esse assunto, o deputado Cairo Salim do PROS realizou de forma híbrida audiência pública na Assembleia Legislativa. O parlamentar é autor de um projeto de lei que defende a não obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacina contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no Estado de Goiás. A matéria se encontra em tramitação na casa. Nós iremos ouvir especialistas para ver como é que nós vamos proceder com relação a isso no nosso Estado. Mundo afora já estão se discutindo isso. Empresas já estão demitindo quem não se vacinou. Companhias aéreas não permitindo que passageiros entrem sem o comprovante de vacinação. Enfim, está virando uma confusão e nós precisamos debater esse assunto aqui. A imposição da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 foi questionada durante o encontro, que abordou questões científicas, políticas e sociais em torno da vacina. Segundo o parlamentar deputado Cairo Salim, debates como esse contribuem para a construção de um diálogo aberto. Essa é a nossa expectativa, debater com a sociedade, ouvir as pessoas, porque nós não somos donos da verdade. Nós representamos as pessoas e precisamos ouvi-las. Morrinho sediou a décima edição do programa de apoio, desenvolvimento e integração entre o poder legislativo goiano, a comunidade e os municípios do Estado de Goiás. É o ALEGOATIVA. Um grande evento que vem ganhando força a cada edição. É o programa itinerante ALEGOATIVA, que no último sábado chegou com tudo em uma das cidades mais conhecidas de Goiás. Morrinhos, localizada a cerca de 130 quilômetros de Goiânia. O município, que tem hoje quase 47 mil habitantes, integra a região sul do Estado. O ALEGOATIVA é um grande evento que traz cidadania, traz serviços importantes como os atendimentos médicos, jurídicos, odontológicos, os cursos profissionalizantes, que são benefícios diretos para o cidadão. É uma forma que a Assembleia tem de levar até a população serviços que na maioria das vezes não chegam com tanta facilidade como a confecção de carteira de trabalho, de identidade. Além de trazer serviços, trazer prestação de serviços, ele traz também a oportunidade da comunidade trazer seus pleitos, trazer suas reivindicações e de imediato ter respostas dos deputados. Logo cedo, o estacionamento da Complem, onde aconteceu a décima edição do programa e a segunda após o início da pandemia ficou lotado de pessoas em busca de atendimentos, mas tudo seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Chegamos aos municípios para promover uma ampla discussão pública com os vereadores, com os prefeitos, que é aquela parte mais política, mas ao mesmo tempo nós trazemos, por exemplo, para essa edição, 36 parceiros que estão aqui hoje, alguma entidade que veio prestar algum serviço. Acabamos de atender um pessoal ali que veio de uma fazenda próxima a Caldas Novas para poder fazer uma carteira de identidade. Então eu acho que nós saímos lá da Assembleia Legislativa e vim conseguir trazer benefícios para a população, seu mérito falou muito grande. Durante a ação foram ofertados inúmeros serviços como emissão de carteira de identidade, CPF, além de corte de cabelo, distribuição de mudas de árvores do Cerrado, negociação de dívidas, atendimento jurídico e ao produtor rural. Na saúde, a população também recebeu atendimentos odontológicos, consultas com dermatologista, oftalmologista e muito mais. Quem aproveitou os benefícios ficou satisfeito. É fundamental esse tipo de ação social porque a gente pode oferecer, como cirurgião dentista, estar a favor não só da população aqui de Morrinhos, mas de todo o estado de Goiás, porque é fundamental a gente ter mão de obra qualificada e poder servir a população. Com certeza vai atender muito a comunidade que tanto precisa e que venham outros e outros, tá bom? Obrigada por tudo. Além dos atendimentos, diversos cursos de capacitação foram oferecidos durante o ALEGO Ativa. entre eles, primeiros socorros e aulão preparatório para o Enem. É a gente que está se preparando, que precisa de uma preparação. Essas aulas são super importantes, tanto para a gente, quanto para os professores que estão auxiliando, tanto para o sistema de educação, que mostra que se importa com a gente, que mostra que se importa com a educação em si. Dando uma oportunidade para a gente estudar, rever o que a gente perdeu e ajudando. Então, acho que é muito bom isso. A educação teve destaque mais uma vez no programa. Alunos da Rede Pública do Estado receberam computadores que vão auxiliar nos estudos. Estamos trazendo aulões, estamos trazendo cursos, nossos estudantes estão participando, estão tendo contato com os eleitos e eu acredito muito nesse poder que põe o eleito junto com o povo, no meio do povo. Hoje nós entregamos aqui 40 Chromebooks para alunos de duas unidades escolares de Morrinhos, que é do CEPI Silvio de Melo e do CEPI Silvio de Melo Filho. Então, essa ação de trazer aqui para mostrar para a comunidade o que a gente está fazendo, é muito importante. Outra ação que faz parte do ALEGO Ativa é uma audiência pública, momento exclusivo para receber demandas da região e buscar soluções. Isso representa o espírito de Estado que nós temos hoje em Goiás. Essa união de executivo com o Legislativo é fundamental para levar os benefícios para a nossa população. E posicionamos também aqui sobre a relação à cicatriz da retomada, falando das vagas de emprego que estão à disposição aqui, os cursos de qualificação e reforçamos o Incubacop, um apoio que a gente está fazendo para aumentar o número de cooperativas no Estado de Goiás. Além dos prefeitos estarem mais próximos das autoridades, vários deputados, vários prefeitos, nós sabemos das demandas dos municípios para poder estar ajudando junto ao governo do Estado para poder facilitar a vida da nossa população. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, o programa que foi ampliado em 2019 tem como ponto principal aproximar cada vez mais o cidadão do Legislativo e a meta é chegar em todas as regiões do Estado. Já virou referência, graças a Deus, e a nossa equipe que tem trabalhado e não tem medido esforços para nós fazermos o Alegua Ativa cada vez melhor e a cada edição superando todas as expectativas. Dar transparência aos atos da Assembleia Legislativa e, de fato, realizar políticas públicas que vão de encontro às necessidades da população. O evento em Morrinhos contou com a animação de vários músicos. Eu, particularmente, na área da música, na parte cultural, fico muito agradecido de estar aqui mostrando o meu trabalho para o povo que ainda não conhece. A décima edição do programa Alegua Ativa foi, com certeza, muito abençoada. Servidores da Guarda Civil do Estado de Goiás receberam homenagem em Sessão Especial Itinerante. A Aparecida de Goiânia foi a cidade escolhida para sediar a Sessão Especial Itinerante realizada pela Assembleia Legislativa em comemoração ao Dia Nacional da Guarda Civil celebrado em 10 de outubro. Quando você valoriza a Guarda Municipal, que é a segurança pública mais aproximada da população, você está valorizando aquilo que tem de melhor, aquilo que é da população. Eu acredito que todos os municípios que investem em Guarda têm condição de reduzir a criminalidade com muito mais facilidade, trabalhando, obviamente, em cooperação com todas as Forças de Segurança Pública. Na cerimônia proposta pelo deputado delegado Eduardo Prado, 38 servidores, entre secretários municipais de segurança pública, comandantes e subcomandantes das Guardas Municipais de Goiás foram homenageados com o certificado do mérito legislativo. Mostram a nossa importância na sociedade como mulher e que nós podemos sim atravessar as dificuldades e mostrar que a mulher também tem vez na segurança pública. Nós da Guarda Civil do Senador Canedo agradecemos e nos sentimos privilegiados pela homenagem. Para o deputado Eduardo Prado, a solenidade é um justo e merecido reconhecimento aos serviços prestados pela Guarda Municipal à comunidade. Sempre defendi a Guarda. Recentemente estivemos em Brasília também tratando da inclusão da Guarda no artigo 144, reconhecendo a atividade como de segurança pública. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, sei da importância do auxílio da Guarda à Polícia Militar, assim como também à Polícia Civil. E a Comissão de Segurança Pública da ALEGO, presidida pelo deputado delegado Eduardo Prado, se reúne nesta quarta-feira. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Gouveia. Marcada para uma e meia da tarde, a reunião da Comissão de Segurança Pública da ALEGO prevê apreciar dez projetos. Oito deles têm parecer favorável e dois têm pareceres contrários. E também tem matéria para ser distribuída para a relatoria. Entre elas, está a proposta do deputado delegado Humberto Teófilo, que cria um auxílio financeiro para que os vigilantes penitenciários temporários possam adquirir armas de fogo. O que nós estamos percebendo é uma desvalorização por parte de vigilantes penitenciários temporários, que representam 70% efetivo do sistema prisional, ganham menos de um salário mínimo e não ter um porte funcional definido pelo Estado. Em razão disso, primeiro, nós impetramos o mandado de segurança coletivo junto à Justiça Federal para que esses temporários possam ter garantido o seu porte funcional, seu pagamento de taxas. E também propusemos esse projeto que concede esse auxílio financeiro para aqueles que têm uma posse de arma de fogo, já têm um posse, possam estar colaborando com a compra de uma arma de fogo. Uma arma hoje é cara, esse auxílio é aproximadamente mil reais, mas hoje uma arma mais barata é de três mil reais, então nós estamos ajudando, na verdade, com um terço. Então, para estar motivando esses guerreiros e guerreiras que estão aí na ponta da frente, promovendo a segurança pública e segurando aí as unidades prisionais que estão superlotadas. O intuito é que eles tenham essa arma para uso fora do serviço, para a sua própria segurança, já que lá eles têm a arma. Exatamente. O intuito é que eles tenham o dinheiro para adquirir uma arma de fogo e também para que eles tenham resguardado seu direito de portar a arma de fogo, ou seja, saindo de casa, indo para o trabalho e vice-versa, conduzindo a arma de fogo, seja na cintura ou seja dentro do veículo. E o seu Alego News de hoje fica por aqui. A você, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti